Olá amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, um programa sem crueldade animal, fiquei bem frisado, e aqui nós somos patrocinados pela Vans, tem eles lindos e maravilhosos de skate, também pela Dark Side, só livro maravilhoso, e toda semana vem alguém muito foda. Chegou um certo ponto que o tempo voou, cara. É, agora nessa pandemia, às vezes o tempo parece que está passando muito rápido, às vezes parece que está parado, às vezes parece que está passando lento. Cara, você lembra a vez que eu fui te visitar na cadeia, cara? Claro, João, mas isso é uma das pérolas que eu tenho na minha memória. Cara, eu lembro, cara, que a gente chegou lá na cadeia da ligacia perto da Augusta, né? Sim. Aí eu entrei e falei, a gente veio visitar o Arnaldo, aí o cara, Arnaldo, sobe no puleiro aí! Aí você fez uma grade assim, tipo um macaco assim, cara, e ficou lá assim. Cara, que bizarro aquilo tudo, cara, né? Que bizarro. Foi bizarro. A quantidade coisa que você tinha, por que você rolou, cara? Falou? Cara, bizarro, né? Muito bizarro. É uma coisa assim, você ser acusado de tráfico com um décimo de grama, é uma coisa já absurda. E a coisa de uso de droga, todo mundo que usa droga sabe que esse uso é social, você faz com outras pessoas, então é uma pessoa que passa o baseado para outro, é um traficante, enfim. Cara, mas tá um momento meio complicado pra ficar feliz, né, cara, também, cara, que esse presidente louco aí, né, cara, esse negacionismo, essa pandemia com 250 mil mortes, cara, saca-me? A gente fica meio melancólico com isso, cara, saca-me? Não, meio não, e não é só melancólico, é indignado, é angustiado, é tudo, né, João? A gente tá vivendo um momento de destruição total do Brasil, né? Esses caras que estão no poder, e não é só destruição do país em tudo que a gente preza, né, na cultura, na educação, nos direitos humanos, no meio ambiente, nos direitos dos trabalhadores, enfim. Enfim, não é só uma destruição desse país que a gente, né, aprendeu, de certa forma, a amar pelo que ele tem de qualidade humana, né, mais do que essa patriotada que não interessa, né, de bandeira linda, esse negócio. Mas não é só essa destruição, é também uma coisa que, de certa forma, é contra qualquer ideia de civilidade humana, de dignidade humana, entendeu? É uma coisa, é muito deboche, é muita afronta, é muita mentira, é muito, muita, eu fico muito, muito passado. Pra narrar a história do Brasil do jeito que você faz, cara, com bom humor, cara, é você contando as verdades que a gente sempre soube, só mentira, né? Só mentira, cara. Você precisa ter bom humor, porque assim, você sabe o começo do que a gente vive hoje. E pouca gente tem essa consciência, né, cara, de como começou, né, com essa deterioração, cara, né? Tem que ter um bom humor, né, Peninha? Você não fica com raiva, com ódio, nas histórias que você descobre, cara. Cara, o Brasil só tem duas saídas, né, cara? Ou tu ri, ou tu chora, né? E aí eu resolvi tentar fazer as pessoas chorarem de rir, porque não tem outro caminho, cara. Porque é o seguinte, cara, é um país de mau caráter. O Brasil, enquanto o Brasil continuar achando que o Brasil é um país legal, é o país da ginga, do jeitinho, da mulata, da feijoada, do samba, o Brasil é o país do Castor de Andrade, cara, pra ficar na série que tá tendo aí, doutor Castor. O Brasil é um país da contravenção, da roubalheira. O máximo que o Brasil consegue é fingir que a roubalheira é legal, que é o Castor, entendeu? Futebol, samba, tá tudo bem. O Brasil é mau caráter, João. Os Estados Unidos podem ser canalha, mas não é mau caráter. Os Estados Unidos assumem, inclusive, o seu lado canalha. E o Brasil não é um assunto gigante lá do canalha. É o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, irmão. É o país que foi o último a abolir esse cartão. É um país desigual. É um país totalitário. É um país autoritário. É um país agora evangélico, entendeu? Essa religião horrorosa é a cara do Brasil. Nós vamos acabar sendo um filho. Se a gente não reagir, nós vamos ficar na mão desse jeito. Cara, e óbvio, peraí, tem que fazer a ressalva. Já estamos na mão, cara. Já estamos, cara. Aqui vai virar uma aldônia. Um beirute, cara. É, isso aí. Tem que fazer a ressalva, né? Que existem fiéis de verdade, uns caras de coração limpo, pobre e tal, que acreditam e que aí são evangélicos e fazem caridade nas vilas. Gente decente. Tem muita gente decente. Eu tô falando da superestrutura do evangelismo desses. Pastor Valdemiro, o pastor Bispo Macedo, o Silas Malafaia. Essa gente repugnante. Entendeu? E são do tempo. Eles, sim, são do tempo. É. Porque eles passaram a vida inteira dizendo que nós somos do diabo, né, cara? Pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí. Eu acho que o problema todo, João, ainda tá direcionado à educação. Porque você falou muito, alguns anos atrás, da ideia do escola sem partido. E a escola, ela já é sem partido, se for categorizar por partidos políticos. A escola só não é sem política. Porque a gente precisa falar sobre todos os fatos históricos relacionados à política. Agora, qual que é o problema? Você vai falar pra uma criança, por exemplo, o que é república, o que é democracia, o que é império, o que é parlamento. Ali no sexto ano, ele entende onde surgiu a república, que foi lá na Roma Antiga. Aí, quando você fala da democracia, ele entende que foi na Grécia Antiga. Mas você não se aprofunda. Aí, quando o aluno da sexta série volta a retomar esse assunto, já é no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tendo uma aula por semana de sociologia. E é assim que a gente fica meio que nadando contra a corrente. Porque se você tem, por exemplo, um aluno que vive em uma casa bolsonarista, você não vai conseguir mostrar pra ele o dado científico ali e mostrar que aquilo ali não é opinião, é ciência. Que na casa dele, ele já aprendeu ali naquele período que ele ficou sem estudar isso na escola, que a culpa é do PT, que a culpa é do PT, que comunista é tudo vagabundo, que esquerdista é tudo mamador da lei Rouanet. Aí, no direito, João, só pra finalizar minha fala aqui, eu aprendi uma coisa, no direito tem um monte de palavra bonita, né? Hermenêutica, maieutica. Aí, um dia eu tava na minha aula lá, eu tentando convencer um colega e o professor sobre o ponto de vista, né? E o professor dizendo que não, que eu tava errado, que não era aquilo, ponto. Aí, eu tinha lido sobre a maieutica, que é o seguinte, você... Já que o seu ponto tá errado, então pece pra outra pessoa trazer o ponto oposto e explicar. Aí, a gente poderia... Eu normalmente faço isso, o pessoal fala assim, ah, porque o PT quebrou o Brasil, porque a lei Rouanet só tem mamador da esquerda. Eu falo, certo, então me explica aí o que é a lei Rouanet, e qual seria a alternativa aí pra lei Rouanet, então, já que a lei Rouanet quebra o Brasil. Aí, você vai perguntar, o cara não sabe, você vai perguntar dos direitos humanos, a mesma coisa. Direitos humanos é só pra bandido. Aí, eu falo, certo, quantos direitos humanos existem? Ah, não sei, mas é tudo pra bandido. Aí, eu dou uma colherzinha de chá, eu falo, vou te ajudar. São 30 direitos humanos, eu quero que você me cite só 3. São 30, me cita 3. E nenhum, João, simplesmente nenhum, sabe responder. Aí, quando você vai lá nos direitos humanos, direitos humanos, o que é que tem incluído lá? Direito à propriedade privada, que esse bando de malucos que se diz liberal, por exemplo, defende. Direito ao voto, que faz parte também do direito humano. Direito à igualdade de gênero. Direito à liberdade política, jurídica. Direito à liberdade de expressão. Direito à igualdade dos gêneros. Então, direito à liberdade, direito à vida. Aí, você olha pra ele e fala, e aí, você quer abrir mão de tudo isso aqui, então? Ah, não, mas não é assim, não. Eu falo, não, é assim sim, é porque você não conhece o que são os direitos humanos. A gente sempre ouve os mesmos grupos e as mesmas pessoas. Mas que a gente acaba só ouvindo aquilo que a gente quer ouvir. A gente precisa ouvir aquilo que a gente não quer ouvir também e acreditar que a gente tem uma coisa crítica pra falar. Não, tá errado, cara. Tá errado. É claro que tem um limite. Hoje, como eu te falei, as fake news, eu acho que são o pior. A gente ficar ouvindo mentira, porque é diferente de você ouvir um ponto de vista diferente do teu. É diferente de você falar. Se eu falar que o homem não foi pra Lua, ou que a Terra é plana, eu tô mentindo. Mas se você pegar pontos de vista diferentes, não, o primeiro que foi lá e não sei o quê. Se você ouvir coisas diferentes a respeito de uma verdade, é diferente do que você propagar uma mentira. Quando eu encontrei com o Chico, o Chico não pirava em rock, cara. Ele gostava de funk. Ele gostava de funk americano, não funk carioca. Muito rap, ele também escutavam, né, cara? Ele via rap, cara. E era o princípio do rap, né? Ele gostava do old school, dos caras do Ice-T, Comundi. Ele gostava dessas coisas bem mais Red Alive. Ele gostava de coisas mais old school. E eu não gostava de rap, cara. E aí a gente ficava batendo cabeça. Eu achava uma merda e ele achava uma merda. Mas aí, cara, teve um disco do Public Enemy, cara, que juntou os dois, fizeram só eles e o Antrax. Aí a gente se olhou um pro outro e fez, vai, a gente tá sendo muito burro. Mas a gente tá brigando, sacou? Olha só o ponto de fusão aí, cara. É, cara, e aí, o Break the Noise, que é um disco do primeiro Fear of the Black Planet, eles lançaram uma versão, o Public Enemy lançou esse som normal mesmo, que toca disco, DJ. E no disco seguinte, cara, eles fizeram uma versão junto com o Antrax. E aí a versão é foda, a música é foda. E aquele som também, claro, Swatch Canal Zero, né? Swatch Canal Zero. É louco. Que é do, exatamente, do Fear of the Black Planet. Isso é um clássico. Aí, cara, a gente começou a ouvir uma coisa do outro, assim, ele começou a ouvir rock, ele começou a ouvir Ministry, que foi do caralho, assim, foi o que tinha DJ na época, aí ele se interessava por isso e tal. Daí a gente começou a ouvir muito som um do outro, aí também, cara, quando a gente fez 20 anos, fodeu. A gente começou a ouvir muita coisa, muito som, cara, a gente foi pra Europa, começou a ter acesso, as coisas de lá, aí eu comecei a ouvir muito som diferente, cara. Eu entrei muito naquela época da música eletrônica, essa coppia Basternaut, umas bandas que eram mais sucesso na Europa, a gente começou a consumir isso, cara. Mas, assim, a gente sempre foi uma banda aberta pra caralho, assim, de ouvir muita coisa. Eu já tô linha de frente, porra, eu brinco com o Balsamina até hoje, eu não sei, eles estão desaparecendo. Mas, porra, chegou um tempo, há um ano atrás, assim, que era revolver, o cara batia foto assim, ó, sabe? Botavam filho da puta, pedófilo, eles esculhambavam puta que pariu tudo. Agora eles falaram mais, mas foi foda. É foda, né, cara? É complicado esse pessoal negacionista, bolsominionazi, racista, que não presta, cara. Não. É bem complicado. Dizem que o Bolsonaro, ele conseguiu tirar o pior do brasileiro. A gente já não tinha um país muito intelectualmente formado, né, e coisa. Dizem que o Bolsonaro não estão os instintos piores do mundo, cara. É, eu, na real, eu sempre soube disso, né? Eu sempre achei o brasileiro assim, esdruxo pra caralho. Não, mas esse brasileiro que está à mostra pro mundo, que é a classe média alta, que acha que é elite, né? O pobre que acha que é elite. É foda. A turma foi um bando de frustrados, assim, só a frustração mesmo. Foi quatro anos de Globo botando pra fuder. Tá aí, ó. Globo, polícia, os caras têm que correr atrás agora pra tentar... Vista veja. Vista veja. Todo mundo, a grande mídia, toda ela, toda ela foi proibida. Por isso que tá difícil de tirar o cara, cara. O cara tá aí e tira, porque ele já vem da mentira. Ele diz, ah, não, ó, tu me colocou aqui, ó, eu tenho teus coutos também. É foda, cara. Cara, isso atrasou o país aí uns 10, 15 anos, velho. Mais, dizem que é mais. Mais? Dizem que é mais. Tanto que, porra, numa hora... Não vou estar vivo até lá. Olha a diferença, o retrocesso. Quando bate 400 mil pessoas, esse descontrole aí, é medieval, cara. Não é um retrocesso só, não. É... Hoje, qualquer um pode pegar a bomba. Pode explodir essa porra. Sabe? O país virou um... O cara negou, né, cara? Negar a ciência, cara. Eu vou dizer uma coisa. O cara negar a ciência hoje em dia, eu tô fudido. Em 2014, logo depois que o Aécio falou que iria boicotar, que iria impedir a Dilma de governar e tal, eu nunca fui um eleitor do PT, mas eu entendi que ali havia um outro movimento, que era o seguinte, os caras não conseguem ganhar nas urnas, vão tentar fazer de outra forma pra chegar no poder. Eu sempre fui mais anarquista, né? Sempre tive um viés mais anarquista e tal. E aí, estudando também, obviamente, a questão do próprio movimento anarquista, que quando via que a extrema-direita começava a se mobilizar, os anarquistas se juntavam à esquerda pra poder somar forças e lutar contra os movimentos autoritários. Então, eu comecei a me direcionar mais à esquerda, vamos dizer assim, e a trabalhar com esse diálogo com os sindicatos, com os partidos, com os movimentos sociais, etc. E eu fui um dos primeiros artistas a me levantar contra o impeachment, né, cara? Então, nessa época, a porrada era já... Tipo, eu me lembro no dia que eu tirei a foto com a Dilma, que o meu Facebook tinha 3 milhões de seguidores, sei lá, eu apertava F5, era menos 50 mil, F5 menos 100 mil, F5 menos... E a galera vindo, porque nessa época a Dilma já tava bem desgastada, né, por conta, obviamente, até da forma que ela adotou a política econômica e outras coisas que são críticas que eu tenho a ela. Mas, principalmente, porque se formou aquele movimento que veio de 2013, que foi capturado pelo MBL, por vários outros personagens aí dessa história do golpe. E aí, era você se posicionar a favor da Dilma, né, quer dizer, a favor da permanência da Dilma, era você estar se posicionando contra 99% da população brasileira. Então, era porrada atrás de porrada, não tinha intervalo de briga, era todo dia, né, então era... Acabei que isso foi me condicionando também. Cara, mas era tão óbvio que era um golpe, não era óbvio que era um golpe, cara? Claro. Só indecido ver, cara, todos nós sabíamos que era um golpe tosmo, cara. Eu tenho gratidão ao Mion, sabe por quê? Por mais que a gente tenha ido em condições não tão ideais, vamos dizer assim, que é relativo isso também, não era o nosso programa, né, isso tudo pode dizer pra você também, era a primeira vez que a gente estava fora do nosso habitat, né? TV aberta, cara, né? É, e principalmente TV aberta, mas assim, eu sou grato ao Mion, primeiro, por ter me dado a oportunidade na TV aberta, né, falar pra um grande público. E isso é, de fato, é grande mesmo. Segundo, cara, porra, foi o primeiro salário digno, de verdade, que eu tive com televisão, foi lá na Record. Sim. Porque durante o tempo que eu trabalhei com MTV, e isso, todos os anos, mesmo na volta depois, a gente sempre teve um salário de sobrevivência na MTV. Em alguns momentos de sobrevivência quase extrema. Cara, eu lembro, cara, que era um salário de VJ, era dividido por vocês cinco. É, era isso. Por isso que durante tanto tempo a gente morou junto, o grupo Hermes e Renan, entendeu? A gente morava junto com questão de sobrevivência. Uma vez, eu não sei quem, falou assim, porra, acho tão maneiro, vocês andam sempre juntos, eu falei assim, é pra rachar o táxi. É muito absurdo, cara, se aquela mão que tivesse na sua casa, aí, faz já uns tempos já, faz uns 10, 15 anos, acho que eu não lembro, cara. Alguém falasse, ó, em 2021 vai ser assim, assim, assado, vai ter uma pandemia, vai ter um cara maluco aí. Cara, é inacreditável, né? Não, inacreditável, cara. Eu vou te falar, mas não podia ser pior, né, cara? João, eu vou te falar, quando a gente chegou naquela eleição ali, e a gente viu um cara indo, porque você vota em quem? Você vota em quem você quer. Quando tava, assim, metade da galera votando num cara porque não queria o outro, e vice-versa, eu falei assim, vai dar merda. Vai dar merda. Todo mundo, o cara votou no maluco porque não queria o outro maluco, porque era contra o outro, e disse assim, agora não vai dar certo. E agora a gente tá tendo que lidar com essa figura. Mas tava avisado, né, cara? Tava tudo avisado, cara, né? Com essa figura e com tudo que ela representa, né, velho? Tudo, é muita coisa ruim que ele representa. Então, é péssimo. Eu vou chamar minha amiga Adriele, cara, ela faz um rango vegano classe A, ensina as pessoas aí a fazerem barato, simples, gostoso. Vamos ver. Vamos ver. Salve, panelovers! Desejo que sejam todos bem. A receita natalina escolhida dessa semana é um iratá, que é um molho madeira muito bom, que eu amo, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Até mais. Vamos começar preparando o tempero para o hiratake, misturando 1 quarto da xícara de azeite, o vinagre, 2 dentes de alho picados, 1 colher de chá da páprica defumada e o cominho. Vamos manter o hiratake em buquê mesmo, e vamos pincelar todo o tempero nele. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos a 210 graus, virando na metade do tempo. Enquanto assa, pique todo o cogumelo Paris e reserve. Prepare o molho, começando com os outros 2 dentes de alho, deixando dourar com 1 quarto da xícara de azeite. Adicione a cebola e deixe que murcha um pouco. Adicione o cogumelo Paris e misture bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando bem. Adicione o vinho e misture para que a farinha de trigo vá se dissolvendo. Adicione a água e misture bem. Adicione 1 colher de chá da páprica defumada, o sal e misture para que se dissolva. Deixe apurar em fogo baixo, mexendo de vez em quando para que não grude no fundo da panela. Desligue quando atingir a textura que você desejar do molho. Monte o retaque no recipiente que você vai servir e cubra com o molho. Essa época eu... Com os alicintiens, cara, os alicintiens... Eu estava de meio dia no... Maxud Plaza ali ou assim. Aí colo os alicintiens assim, falei assim. Ele falou assim, você sabe onde tem droga? Eu falei, sei. Não sei. Sei, cara. Sei. Tem heroína? Eu falei, não, heroína não tem. Mas tem outra coisa, né, cara. Pô, vamo pra gente. Eu falei, tá bom. Eu liguei pra Ana. Vamos morar pra outro lado. Sim, eu morei com a Ana Na pontuação Logo que tu saiu, eu entrei Aí eu liguei pra Ana Os caras aqui é pó, como é que tu faz? Eu falei, vende o preço Aqueles que os caras pagam nos Estados Unidos Ela vendeu 20 reais Aí ela falou, peraí Aí ela ligou Conseguiu lá, não sei quanto E comprou uma grana, não sei quantas 200 dólares Era uma montanha A pé do Maxo de Plaza Na casa da Ana, eu Aquele vocalista retardado que morreu O Jerry, que é baixista Eu acho, mais dois Vamos lá na Ana Pegar Parada Meio dia os caras picudos na Paulista Engraçado Eu encontrei o Jerry, lembra quando tinha um São Paulo Ali nos Jardins, tá ligado Tinha aquela rua ali Que ficava a galera ali e tal Eu encontrei ele lá, na época do festival Logo em seguida, assim Antes de ir pro Rio E na porra do livreto do festival Tinha um texto jornalístico ridículo Falando um monte de merda E falava assim Ah, Jerry Cantrell Tipo, meio que Chupa seus riffs de Hendrix Só porque os caras são de Seattle, tá ligado? Nada a ver com Hendrix Não tem alguma coisa mais, né? E aí eu falei Bah, olha só que merda Eu falei em inglês Olha só que merda Escreveram aqui Aí ele me olhou assim Tipo, quê? Ele tava puto Porque uma mina tinha roubado O dog tag do pai dele Do Vietnã Que ele tava pendurado A mina puxou E aquilo ali pro cara Tipo, dá Ah, aquele bagulho Que o Daniel É E ele tava puto E aí ele achou Que eu tava falando, tá ligado? Que que tu tá falando Que eu copio o Hendrix? Falei, não sou eu, velho Tá escrito aqui E ele porque não sei o que Ah, daí eu já tava preparado Pra puxar as duas tranças De ele dar um joelhaço Tá ligado? Vamos aí, mano Aí ficou aquele Na galera separando e tal Daí ele foi pro Eu não sabia que tinha rolado Esse lance do dog tag, né? E aí ele foi pro hotel E quebrou o hotel Ah, novela mexicana de Seattle E aí eu vi no jornal No outro dia e pensei Nossa, hein Causou impacto A nossa treta O cara quebrou o hotel Ficou puto Não, é porque a menina Tinha levado o dog tag E depois tava loucão De pó também Esse negócio de aulas de canto É muito pedofilia, né, meu? É como no cantinho ali Que eu vou te ensinar Umas coisas Porra, mas aí a gente Pula pra outro assunto Não sei se tu sabe Eu fui coroninha O padre chegou a te levar De canto Pra ensinar alguma coisa De canto ou não? Não, a minha sorte É que o padre Francisco Na época Ele era muito velho, cara E não tinha Viagra Na época Porque, porra Eu era um coroninha perfeito Cabelinho de cuia Lourinho Olho azul Bumbumzinho Ia tá fudido, cara Se fosse um padre novo Eu tava lascado Cara, eu estudei colégio de padre E tava sério, velho Eu tinha que ir na missa Toda sexta-feira Mas por isso que a gente Virou do capeta, cara Porque a religião Pra fora é isso, cara Mas enfim Foi muito difícil Pra mim ter parado tudo Eu lidei mal Pra caramba Nossa E eu me vi Arremessada Dentro de uma casa Com duas crianças Uma entrando na adolescência O outro Enfim, três anos Não sei nem que palavra Pra se descrever Uma criança de três anos Uma criança de três anos Não há Não há Não há Não há Uma aberração adolescente Mirim, eu acho Porque é muito duro, cara Três anos é duro Então foi muito difícil Assim, tudo Agora eu sinto Que eu tô muito melhor E eu já fiz Alguns outros trabalhos Porque Eu não sei você, João Eu sou muito movida A trabalho, sabe Eu, se eu não tô trabalhando Eu fico Eu acho que Sei lá Falta alguma coisa Muito forte na minha vida Não sei se é porque Eu tive a sorte De trabalhar com o que Eu gosto de verdade Ou se eu preciso muito Do trabalho Pra validar quem eu sou Eu não sei Que porra que é Só sei que eu fico Péssima Se eu não tô trabalhando O que eu acho maravilhoso O David Letterman Pergunta pro George Clooney Que ele foi Ele mudou lá pro Netflix Fez aquele formato menorzinho Ele fala Porra, George Clooney Muito obrigada Por você ter vindo Que honra Eu queria saber Por que você topou Meu convite Ele falou Cara, eu tenho gêmeos Em casa Qualquer coisa Que me convidarem Pra sair Eu vou Pra sair fora Cara Eu acho que você tem O estigma da Magda Você curte ser confundida Pela Magda Não curto Eu adoro a Magda Dizer que eu não gosto Da Magda Eu tenho coisas dela Eu tenho roupa dela Eu tenho fotos dela Eu tenho amor A Magda eu entendo Que é um dos meus melhores personagens Tomara Acho que algum dia Quando eu estiver mais velha Tipo Ofélia Talvez alguma outra atriz faça Eu acho mais barato A Magda virou adjetivo O cara É uma puta Magda Galvão Magda Lembra? O xingamento Cala a boca Magda Pô, eu acho isso Uma honra Agora Daí até a pessoa Virar pra mim Tipo no Instagram Tipo no dia a dia Se eu falo alguma coisa Você fala Tch, ca quietinha a Magda Cala a boca Cala a boca Magda No restaurante Imagina, cara Que merda O povo fala O povo confunde Você faz Erro de troco Você reclama um pouquinho Como cidadã Tipo, mas peraí O troco deu errado É isso, Magda Contou direito Que merda, cara A pessoa não sabe O risco de morrer Que ela tá passando Era legal nos 80 Era tosco Como era legal, né Era legal pra caramba Era muito efervescente Ser de São Paulo Nos anos 80 Era tudo Era muita coisa nova Muita coisa aparecendo Tanto que eu me formei Em teatro Mas eu queria ir pra música Porque a cena da música Que era o máximo Era o máximo mesmo, cara Eu queria o horário Das nove às onze Mas eu queria o horário Da meia-noite Imagina, outro dia Eu achei um Filipeta Atualmente flyer Tava dizendo Abertura da casa Meia-noite Show Duas E eu lembro Da gente no camarim Dizendo assim Porra, já? Duas da manhã Duas da manhã Que absurdo Que show duas da manhã Hoje em dia Pra mim é um absurdo Show duas da manhã Vecina Vecina Show as duas da manhã Só por uma vigília Pelos refugiados De não sei aonde Eu fico Até as duas da manhã Levando sopa Pros pobres Passando frio Agora nada mais A gente faz o que acordar Até as duas da manhã Você tá louca? Você frequentou muito Madame Satan, cara? Frequentei Você fez alguma performance? Porque é a época das performances, né? Chegou a fazer? Não, não fiz Não fiz Não comi repolho Eu ainda era assustada Ainda era novinha Bem novinha E fiz algumas performances íntimas Que realmente eu não vou te contar Mas Mas eu lembro de cada coisa Eu ia assistir muita coisa Marisa, eu lembro de cada coisa ali, cara Eu lembro de cada coisa Eu lembro de uma vez Eu fui numa parte do teatro Que eles te levavam pela mão Com uma venda dentro do Madame Satan Assim Aí eles te colocavam dentro de uma sala Cabia acho que 20 pessoas na sala Com o maior cheiro de éter E na cama A gente tinha uma gorda Morrendo de câncer Assim, cara Né? Todo mundo de máscara Né? Aí vinha a enfermeira Que levava a gente Pra lá Ela colocava Uns dez cadeados na porta Assim, cara E sumia E aí, cara Ficava escuro Aí quando acendia a luz E numa luz fraquinha Mudava quem tava na cama Aí era um casal trepando Eles saiam pro sapão Eu acho, sabe? E aquela tensão, cara E todo mundo com medo, cara E a mulher E eu rindo Zoando pra caralho Que merda, né? Me tira daqui Me tira daqui A mulher veio João não aguenta experiências imersivas Ele tem que interferir A mulher veio e a mulher me deu um tapa na cara Marisa Mentira? É, a atriz Atriz, é É um puta puta, meu Olha, isso eu nunca fiz Por exemplo, olha aí Um campo de trabalho novo Estapear o público Sabe o que eu acho? Eu acho que talvez Esse sentimento underground Que você tem aí Vem da música popular Pernambucana, velho Não vem não? Eu não sei Eu acho que vem da minha formação socialista Eu acho que vem da minha preocupação É, com o coletivo Por acreditar que meu pai Novamente meu pai na história Ele me fazia uma pergunta E achava que o ser humano Tinha que fazer essas perguntas o tempo todo Que era O que você faz? Por que você faz? E pra quem você faz? Eu tenho que ter resposta pra isso É foda A minha toda foi pautada a isso O que eu faço? Eu faço canções Por que você faz? Porque é meu depoimento Eu quero no futuro distante Se alguém pegar um disco meu E tentar descobrir o que era a realidade Do momento em que eu fiz o disco Eu tô satisfeito com minha foto Você entende? E pra quem eu faço? Faço pra posteridade, cara Pra ser uma alavanca social Pra transformar as pessoas Pra tocar a alma das pessoas E dizer assim Cacete, esse cara tá falando Sobre isso aqui Então por isso que tá tão presente A questão ambiental em tudo que eu faço Por isso que tá presente Essa percepção De que eu faço parte de uma coisa E que a minha ferramenta São essas canções São esses depoimentos musicais O Porta dos Fundos Não é meio Como se diz assim, cara Deixa as pessoas irritadas Porque esse mundo que a gente vive É um monte de pessoa Que não concorda com as ideias Do Porta dos Fundos Não acha aquilo humor Acha ofensivo, cara Inclusive aquele Natal do Jesus Gay lá Isso aí Deixou a pessoa muito irritada Como é que você resolve Esse retorno de ódio, cara? Eu acho que não resolve Eu acho que enquanto A gente estiver incomodando Significa que a gente tá Num bom caminho Isso A gente não tá, obviamente Humilhando ninguém A gente não tá fazendo Nada criminoso Não tá instigando Violência Ódio Então, enquanto os nossos detratores Forem os malafaia da vida Tá ótimo Estamos totalmente no caminho certo É por aí que a gente tem que ir Porque quando a gente faz Um especial de Natal Que a gente provoca A religião A gente tá provocando Uma religião Que já tá estabelecida Que tem poder Que tem dinheiro Que tem gente Pra defender Esses paladinos Da justiça Religiosos A gente tá propondo Questões Esse Jesus humano Que foi enviado à Terra Será que ele passou Por questões Como as nossas? Será que ele passou Por questionamentos? De que forma ele é tentado Pelo demônio? O que será que? Vamos Descristinalizar Esse Cristo E vamos torná-lo humano Como ele é Na religião Eu leio muito a Bíblia Eu estudo muito a religião Então eu vou muito atrás De informações E percebo que as pessoas não As pessoas não têm ideia Do que elas estão falando E elas defendem No caso de Cristo Por exemplo Elas defendem o Jesus Que se vinga Que mata Que odeia Imagina se Jesus Ia voltar hoje Ia mandar bater em gente Se Jesus ia botar Arminha pro alto Gente Pelo amor de Deus Jesus É que amor não dá engajamento Que dá engajamento É ódio A gente vive numa fase De humor involuntário Desse pessoal Né cara Aquilo que eles querem Só fazer E como é ser um humoríssimo No século XXI Porque o humor do século XX É aquele humor Que hoje em dia Não dá certo Hoje em dia O Costinha Jamais faria sucesso Renato Aragão Mussum Brincavam com preconceitos Que todo mundo achava engraçado Como é que é Você tem que ser mais inteligente Tem que ter mais argumento É muito aflitivo Um dia eu estava vendo Acho que era 2016 2017 O Marcelo Crivella Falecido prefeito Do Rio de Janeiro Ele fazendo um vídeo Falando assim Ah que a gente vai botar Um dinheiro na Rocinha Porque está muito feinho aqui A gente vai botar Uma tinta Que vai ficar mais bonitinho Eu achei Foi tão surreal Que eu achei E falei Ah isso é uma montagem Lógico Botaram O Sartori Botou aquela boquinha Fez um Um deep web lá Um deep fake Porque ninguém falaria Que está feinha A comunidade Eu vou botar Uma tintazinha Para os carros Que passam aqui Vindos da Barra Eles acham muito feio aqui Então eu Era verdade E aí eu tomei um susto Eu falei Meu Deus Como competir com essa gente Como realmente Criar algum tipo De narrativa Depois Do que essas pessoas fazem Mas eu acho Que é exatamente O momento Para se fazer isso Quanto mais Maluca essa gente é Mais a gente tem que Abrir o cordão Da comédia Para sacanear Expor Ridicularizar Essas pessoas Que odeiam a comédia Que se ofendem Muito mais Com a comédia Do que com o xingamento Se eu falo Bolsonaro Genocida Ele dá risada Se eu falo Bolsonaro broxa Ele fica puto Mas está lá Broxa Então a comédia Afeta muito mais Essa gente Porque atinge Os lugares mais primitivos Deles Inclusive E fazer piada Hoje em dia Também Tem que ter Cuidado Fazer piada Para não ser Acusado de racista Eu não acho mal não Eu acho bom Eu acho que a verdade É que antigamente A gente falava sem pensar E eu acho Tudo que a gente faz Sem pensar É ruim É claro Tem exagero Tem Exagero Mas ao mesmo tempo Tem que pensar Porra Há quantos anos Que mulher Gay Preto Não tem voz Quer dizer Tem voz Mas a voz É abafada Há quanto tempo Que essas pessoas São ridicularizadas São Apanham E literalmente São motivo De chacota eterna E de repente Agora que eles estão Começando A A mostrar Que Peraí gente Vamos parar É claro que eles estão Com sangue no olho É claro que eles estão Querendo dizer Não pode Não pode Não pode A gente também tem que entender A pessoa apanhou A vida inteira Você quer que agora Ela chegue boazinha Para dizer Poxa vida Por favor João Você pode Por favor Não pode A pessoa fala Eu quero que você se foda Você não fala mais isso Que eu vou processar E você vai preso Ao seu merda Então as pessoas Estão com sangue no olho Com razão O que eu sinto É que a sociedade Está mudando Está todo mundo mudando E os comediantes Fazem parte da sociedade Tem que mudar também Tem que ter um outro tipo De olhar Um outro tipo De observação A gente tem que olhar Para frente Eu acho que o artista O artista É que tem que esticar A corda O artista Tem que olhar Eu faço essa analogia Que eu acho boa O artista Tem que ser aquela Tua tia avó Que sabe que vai chover Sabe quando está Um dia de sol lindo De repente ela fala Fecha a janela Que vai chover Você fala Pelo amor de Deus Tia Não tem como chover Aí dá uma hora Cai uma catástrola Chuva imensa Como é que você sabia Tia Ela sabe porque O joelho dela doeu Ela sabe porque Ela sentiu o vento Ela sabe porque Teve um cheiro de chuva Ela sabe porque Ela já viveu muito Esse tempo de sol Que vira Ela sabe porque Ela conhece Assim tem que ser o artista O artista tem que saber Que vai chover Ele tem que saber Antes de todo mundo Que vai chover Que vai fazer sol Então quando eu vejo Às vezes os comediantes Querendo fazer umas piadas De antigamente Eu falo O que adianta você Prever chuva Em dezembro de 87 Eu quero prever De dezembro de 2021 Então eu quero olhar Pra frente O que ainda não O que ainda vai ser feito O que As piadas que os Trapalhões já fizeram Eles já fizeram Você quer lutar Pra fazer a piada Dos Zacarias Já morreu Zacarias Já fez a piada dele Você quer lutar Pra fazer a piada Que o Costinha fazia O Costinha já fez A gente já riu Ele já serviu Inclusive pra você Chegar até aqui A piada dele Abriu um monte de mato Pra você estar aqui Podendo fazer a piada Aí quando ele abre O mato pra você Você faz a piada dele Ele não É verdade Mas a piada Que é tua Não faz a minha não Eu acho que você Sempre meio teve Que ligada Com esse trabalho Solitário Tem aquela história Que você me contou Quando você foi cuidar Do morador de rua Lá que você encontrou Lá perto da sua casa Você tinha 15 anos Eu acho que tinha Um pouco mais Um pouco mais E foi meio inconsequente Porque Estou meio emocionada De tipo Querer Levar ele pra casa E sim Saber que Podia ter Alguma outra coisa Porque na verdade Eu não vi Nenhuma maldade E não teve Não teve Não teve de fato Foi de boa Acho que nem foi de boa Porque depois Sempre terminou Dado em cima de mim Mas Ele ficou afim De dar uns beijos Não foi o que me contou É foi Foi Mas 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 Porque isso Isso é o que a gente Vivia em casa Vivia muito isso Meu tio Que era minha figura Materna Ele teve um episódio Da vida dele Que foi Alcoólatra Ele foi pra rua Então eu acho que Tudo isso Foi marcado E me deixaram Meio que Mais preparada Pra esse caminho E pra ter um pouco Mais de compaixão Que as outras pessoas Que interessante Você passou Aquela ditadura Toda ali Com medo Como é que você vê Esse retorno Aos poucos Esses tempos Tão sombrios Juca Então João Eu até vejo Que A perseguição Que houve com você Né E é claro Que eu jamais esperava Viver isso de novo Né Eu jamais esperava Eu com 21 anos Fui preso No doicote Na Operação Bandeirante Ali na rua Tutóia Né E passei ali Os piores momentos Da minha vida Com a minha mulher Então Fomos ambos presos Só que tem uma diferença João Que eu tenho dito Para as pessoas Quando as pessoas Me fazem essa pergunta Que você fez agora Quando eu fui preso Embora Estivesse fazendo Atividades Que eu considerava Legítimas Eu sabia Tinha plena noção Que elas eram Pela ordem Tentão Ilegais Tá Eu digo Legítimas Legítimas por quê? Porque quem interrompeu O processo democrático Foi o golpe De 64 Né Nós íamos ter eleição Nós íamos ter eleição Em 65 E os candidatos favoritos Juscelino Kubitschek E Carlos Lacerda Não tinham nada de comunistas Muito ao contrário Né Bom Quem interrompeu Esse processo Sob o falso pretexto De impedir a implantação Do comunismo no Brasil Foram os militares Com apoio civil E fizeram Uma nova ordem Então eu sabia Que eu estava ilegal Nesta nova ordem Mas legitimado Pela luta Libertária Eu tinha muito medo De ser preso Eu era moleque Eu sabia O que acontecia Nos forões Da ditadura Que pessoas Eram torturadas Que pessoas Eram mortas E o maior medo Da tortura João É Vai além da dor Que claro Todos nós Temos medo De sentir Vai além da dor Porque Acrescente O medo De você Entregar alguém De você Não suportar De você Não suportar A dor E entregar Alguém E infringir A este alguém As dores Que você Está passando Essa era a coisa Que mais me apavorava Preferia morrer Até que conviver Com isso Felizmente Não cheguei A esse ponto Não tive que Entregar ninguém Hoje João Embora A gente Tenha o receio Que possa haver Um outro golpe Por causa desse Genocida maluco Que está em Brasília Eu te digo o seguinte Aos 71 anos Pai de quatro filhos Avô de duas netas Adolescentes Eu não tenho medo algum Porque Um Não estou fazendo Nada ilegítimo Dois Não estou fazendo Nada ilegal Três Não tenho nada Para contar Que os outros Não saibam Não tenho Ninguém para entregar As coisas que eu faço São públicas Você para ver É o Tuco Mas o Tuco É o seguinte O Tuco É um personagem Muito brasileiro Cara Toda família Tem um Tuco Toda família Tem aquele filho Mesmo Que vai ficando E vai dizendo Agora estou correndo Atrás de um projeto Agora vai dar Agora vai dar É então Mas ele Ele foi adaptado Para o Tuco Que era o Luiz Armando Queiroz O primeiro Tuco Que era um hippie maconheiro Para ficar dormindo Vagabundo É diferente Deve ser adaptado Para os anos 80 Não foi não Foi Os anos 90 Não sei Foi na virada Para o 2000 É Inclusive nós cortamos Um irmão Tinha o Júnior O Júnior que era o irmão Mais Que era o mais Comunista Exatamente Esse personagem Foi cortado Porque o personagem Realmente ficou anacrônico A gente estava vivendo Ali uma democracia Total Com aquela transição Suave Do Fernando Henrique Para o Lula Aquela alegria De uma esquerda No poder Pela primeira vez Então ali era um momento Tão suave Politicamente Agora então A gente olhando Puta que pariu Era céu de brigadeiro O real ali segurado As pessoas começando A poder fazer Uma viagem para fora Conhecer um outro país Então porra O personagem do Júnior Ele estava Não tinha muita função Ali naquele momento Aí o Tuco Meio que pegou As coisas do Júnior Mas ao mesmo tempo Sem perder A vagabundagem Mas realmente Você tem razão Teve uma adaptação ali Mas tivemos O episódio da maconha Que porra Foi uma luta Para conseguir Eu acho que foram Três anos Desde que Até finalmente A gente conseguir Fazê-lo Demoraram Três anos E foi maravilhoso É um dos episódios Mais queridos E não teve E não teve nenhuma rejeição Pelo contrário Maconha Droga É assunto De família Se eu morresse Cedo João Seria horrível Porque eu preciso Do espaço e do tempo Para poder fazer As minhas experiências Entendeu? É por isso que Os meus discos São longos E por isso E por isso que Eu tenho Trabalhado Com séries Ou de dez De cálogo Ou de trilogias E tem uma das trilogias É a trilogia do cu Que eu dedico Assim São muitas O cu É uma coisa Muito importante O cu Mas o cu É uma metáfora Né, João? O cu Não é uma Anatomia Porque a gente Pensa que o cu É aquele É aquele Aquela foto Do Tom Zé Do Tom Zé, né? Do que tem aquele olho Não, é O meu cu É um cu Mais metafórico Todo mundo Bolsonarista Agora A Globo Que não é Bolsonarista Bolsonarista Mas também tem o Tem O dedo na ferida Aí, cara Porque é golpista, né, cara? Tem um monte de serviço Para a população, cara Um monte de serviço, cara Eu acho que Criar a A lenda De que o PT É o partido mais corrupto Que jamais existiu No Brasil A lenda De que o PT Nada fez que prestasse Que era um bando De ladrões E nisso Baseado Em algumas verdades De fato Que no PT Houve corrupção Baseado no fato Ter havido alguma Criou-se A lenda De que é a maior Corrupção Que jamais aconteceu No Brasil E para isso De fato Contribuiu A insistência E a Manipulação Nas manchetes Na minutagem Que fez a Globo Que fez a Record Fez todo mundo Essa gente É toda realmente Responsável Pela criação Pela gestação Do fascismo Brasileiro Como uma opção Contra um inimigo Que não existia Esse inimigo PT Nunca existiu Para mim O PT é um problema Se você perguntar Para mim Eu acho que o PT É um problema Eu acho eles arrogantes Acho que eles ficaram Bêbados de poder Acho que chega lá No poder Ele esquece Por que chegou lá Tem milhares De coisas a fazer Mas problema Para o Brasil Não é o PT É o PP É o PMDB É o PSDB É o Sei lá É o Bando DEM Democrata Sei lá Esse bando De pessoas Que eu não chamo Nem de polícia De ladrões Aglomerados Em partidos políticos Com o único objetivo De chegar ao poder público Para roubar E o PT Era muito mais Do que isso O PT fez Na minha opinião Uma porção De coisas Importantes E positivas E infelizmente Não teve A sabedoria De não se contaminar Pela corrupção Que estava ali do lado E algumas pessoas Ali dentro Cometeram de fato Atos de corrupção Até confessado E tal Essa é a minha E de fato João A grande mídia No Brasil Ela deve ao povo brasileiro Um serviço Muito melhor Principalmente Aquelas que estão Incrustadas Em concessões públicas Sabe Eu realmente Acho que Não deve ser Um tabu O povo brasileiro Tomar posse Das concessões públicas E decidir Qual é o tipo De comunicação coletiva Que a gente quer Para nós É um direito Da democracia Não tem por que Uma família Ou um grupo econômico Ser eternamente Dono de uma concessão Pública Exclusivamente Dono Será que toda empresa Dona de uma concessão Pública Não seria obrigada A ter um capital Aberto Para que Ela nunca pudesse Ter 51% Do capital Sempre 49% Para que um grupo De acionistas Tivesse voz Também Nessas administrações Eu não sei É uma sugestão Que me ocorreu agora Você começou a sentir Muita pressão Do seu público Te chamando de comunista De ser agressivo Nas redes sociais Não teve isso Com você não? Não Eu sempre tive Eu tive agora Durante Eu nunca tive Rede social Quando a minha filha Falou Ah pai Tem um Instagram Eu fui ter de brincadeira Logo dali a pouco Começou o negócio De caçar a Dilma Do impeachment da Dilma Aí eu fiz uma coisa João Na minha vida Que eu nunca tinha feito Eu comecei a fazer Uma espécie De uma remédia De crônica política Porque Eu comecei a ficar Falando Caramba Isso é um Tacabaca Liberdade Essas pessoas Essas pessoas São taradas Essas pessoas São nazistas São fascistas São assassinos São milicianos Aí eu comecei a escrever Argumentativamente Toda pessoa Que chegou ali E falou um desaforo Para mim Eu bloqueei Entendeu? Eu não dou conversa Para quem eu não daria Na vida Prática O que eu vou conversar Com alguém Virtualmente Se eu na vida real Pessoa falar para mim Mi, mi, mi E as coisas vão embora Nem todo mundo merece A minha companhia E o nosso respeito Agora Fiz amizade com a opção De pessoas de direita Uma opção de pessoas Gente boa De direita Cheio de ideia liberal Até fui ler uns autores liberais Influenciados por essas pessoas Continuo sendo uma pessoa de esquerda Mas Fiz um bando de amizade ali Com a opção de gente de direita Também argumentei com eles Também acho que Influenciei eles em alguma coisa Eles também me influenciaram Em alguma coisa A democracia não é a ditadura Da sua visão de mundo A democracia é o convívio Das diferenças suportáveis Agora A intolerância Dos fascistas É uma diferença Insuportável Porque ela custa Ela custa a nossa vida Você falou que teve essa depressão Foi aquela brincadeira Que fizeram com você No seu aniversário Foi isso aí? É Foi também Foi a partir dali Mas eu acho que é uma soma De uma série de coisas Ali Mas ali Cara Mas isso foi muito escroto Foi muito escroto Foi uma puta brincadeira De mau gosto Fudida Conta aí É Eles A brincadeira Ia mais longe Foram duas meninas Que eu nem trabalhava Porque eu trabalhei No Maurício de Souza Na parte de desanimado Que é onde Um tempo pagava as contas E aí era meu aniversário Eu juntei uns amigos Mas esse pessoal de lá Armou uma brincadeira De me sequestrar Para me levar Para uma festa surpresa E aí eu fui ver O carro da menina Que ela queria mostrar E dois caras Nem eles se conheciam Eles arrumaram gente Que tivesse cara Meio de bandido E que topasse Fazer a brincadeira A polícia parou eles Enquanto eles esperaram E aí eles tinham Um revólver de brinquedo Corda Não sei o que lá Botaram a gente no carro Vendaram o meu olho O cara foi fazendo O roleta russa Na minha cabeça E depois falaram Que ia abusar da gente Que aí eu falei Eu quero morrer Eu fiquei tentando Eu tentei um suicídio mental Eu usei toda a minha força Para morrer E aí Que tilt, velho Que eu ia ficar muito pouco Eles iam me amarrar Numa cadeira E foi na casa da minha avó Porque eu morava Às vezes na minha avó E às vezes com meus pais Eles iam me amarrar Na cadeira E passar gelo No meu pescoço Para eu achar Que tivessem cortado Minha garganta Mas aí Quando tiraram A minha venda Eu Deu um tilt ali Deu um tilt E Depois eu voltei Um pouco Mas eu comecei A afundar Cada vez mais Assim Foi cada vez mais Cara Você não ficou muito puto Na hora que tiraram a venda Você viu que era uma brincadeira Cara Eu Quando tiraram a venda Eu achei que eu tinha morrido Eu fiquei surdo Eu não ouvia Não ouvia nada Eu vi tudo em câmera lenta Sabe E aí eu pensei Acho que aquela história Que não reconheci ninguém Acho que uns espíritos Estão me recebendo Deve ter morrido Deve ser como eu ouvi falar Por que muitos povos e negros Da periferia Apoiam o regime fascista Vigente e abertamente Assim cara Qual a sua explicação Para isso Mano Veja A classe trabalhadora Ela não é obrigatoriamente De esquerda Nem contra o capitalismo Nem nada disso A classe trabalhadora É o que a política Forma ela para ser Então eu acho que Nos últimos anos O Lula Deu uma entrevista Para o Mano Brown A Lula falou um bagulho Que eu achei muito massa O Lula falou assim Não, Bolsonaro é fruto De 20 anos De despolitização Aí eu ouvindo isso Estava na academia Eu falei assim Porra, bota o fé O Lula só esqueceu De falar quem foi Que organizou Essa despolitização Nos últimos 20 anos No Brasil A maioria da esquerda Brasileira Primeiro deixou De fazer trabalho de base Deixou de fazer trabalho político E deixou de formar Consciência crítica Formou eleitores E o eleitor E o cara com consciência crítica São coisas totalmente diferentes Até porque o cara Com a consciência crítica Por exemplo Vai questionar Certas alianças Que o PT Que o PCdoB Que o PDT Faziam e fazem Faziam e fazem Então eu acho Que a maioria Da esquerda brasileira Ela deixou De lado O trabalho político O trabalho de formação De consciência crítica O trabalho de organização Da classe trabalhadora O segundo elemento Que o Brasil viveu Um período de crescimento Muito grande Dessas igrejas Neopentecostais Uma ideologia Uma ideologia importada Dos Estados Unidos E que difundem muito Concepções de direita Extremas direitas E liberais No pior sentido Da palavra liberais Da ideia do Estado mínimo Do vença você sozinho E por aí vai E tem também Um crescimento Do acesso à internet Da circulação De informação Isso aqui é Circulação de informação Sem estar mediada Por uma consciência crítica Via Própria educação E cultura E via organização popular Então Você tem um trabalhador Que ele é Um cara que Ele sai para trabalhar Aí no ônibus Ele está recebendo Correntes zap-zap Beleza Correntes zap-zap Falando em maior absurdo Que a vacina Tem um chico chinês Que Lula é comunista E por aí vai Aí ele vai para o trabalho Aí passa lá Oito horas no trabalho Ouvindo porcaria Aí quando volta para casa Ele liga a televisão E está vendo Jornal Nacional E vai ouvir Algum economista Desse ser bozo Dizer Que o problema do Brasil É que tem muito Gasto público Tem que cortar gasto A saúde Tem que cortar gasto A educação Tem que privatizar Tem que entregar Tudo para iniciativa privada Suave Aí no final de semana Ele vai para a igreja Ele escuta o pastor Dizendo que existe Uma ideologia de gênero Que quer transformar Os homens e mulheres Mulher e homem Porque tem kit gay Tem uma madeira de piroca E não sei o que Acaba que Esse trabalhador Ele não tem Um contraponto Esse que é o x da questão Eu debati isso Num vídeo no meu canal Se fosse um bagulho De pobre direita Eu falando assim Meu irmão Veja O problema todo Não é bem o zap zap Porque tem o whatsapp Em todo lugar Na Bolívia tem o whatsapp Mas porque na Bolívia A galera não acredita Nas narrativas Da extrema direita Porque quando ele chega Uma mensagem No bairro dele Tem uma associação De moradores Que é organizada Que é politizada Aí chega aquela mensagem Ele vai conversar Com o vizinho Aí tem um vizinho Que vai dizer Não pô Isso é mentira Isso aí é conversa Tá ligado Aí no sindicato dele O sindicato organizado O sindicato que funciona Não é uma mera máquina Burocrática Aí no sindicato O dirigente do sindicato Ele vai dizer Não pô Isso aí é por aí Não Isso aqui é por aqui E tal E aí na própria igreja dele Vai ter fiéis Que são organizados Que são militantes Que vão zenei Pô Não Também é por aí Não Ou seja A verdade Ela tem sempre Uma validação social Se você recebe Uma informação falsa Se você recebe Um conteúdo De extrema direito Aí não tem ninguém No seu ciclo No seu entorno Que vai questionar isso Que vai colocar A validação Dessa informação Em questão Ela se torna Automaticamente verdade Aí as coisas Mais absurdas Viram verdade Como o Mac Distribuiu um kit gay Ninguém nunca viu Kit gay Mas o Mac Distribuiu Porque ninguém Que a pessoa confia Diz pra ele Que é mentira Porque veja Ele não vai confiar Numa Numa Professora da USP Só porque Pelo título dela Que é da USP Porque o cara nem sabe Onde é que é a USP O cara nem sabe Como é que entra lá Como é que faz Como é que se faz A porra da USP Tá ligado Ele vai confiar No vizinho dele No amigo da academia Na namorada No amigo do pastor No pastor E aí se A gente tem esse tecido Organizativo Tão fraco Tão lá Classe trabalhadora Tão desorganizada Tão desmobilizada Não tem ninguém Em volta Que vai questionar isso Isso vai virar verdade E vai ter muito pobre de direita E vai ter inclusive Muito preto Falando que bandido bom É bandido morto Sendo que é o tipo de caba Que mais morre Na mão do Estado Você aperta esses botãozinhos Pra divulgar a gente Aí aperta aí O Brasamora Brasamora Valeu Tchau